Hoje eu recomendo que a pessoa elimine trigo o máximo possível, elimine soja o máximo possível, elimine gordura trans 100%. Jovem de 30 anos de idade que está com deficiência de testosterona, dá tribulos terrestres para ele. E vou dizer uma, presta atenção, o paciente que está com exaustão adrenal, se ele não fizer uso de sal, ele não sai da exaustão adrenal. Você tem colocado as dicas do Dr. Laíra em prática, então conte para a gente as melhorias que o Dr. Laíra tem feito em sua vida. Participando dessa live o senhor pediu, faz o teste, tira o glúten por 15 dias. E eu tirei o glúten no domingo, na terça-feira já não tinha mais dor de cabeça. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Eu estou no... O pior que está tendo. Está lindo. Está bom, chega, por enquanto. Então, a nutrição adequada, faça do seu alimento o seu medicamento. Nós já mostramos isso em outras aulas. Hoje eu recomendo que a pessoa elimine trigo o máximo possível, elimine soja o máximo possível, elimine gordura trans 100%. Infelizmente você não vai conseguir fazer isso, que a própria lei brasileira não permite você fazer isso. Porque quando você vai no supermercado e você vê que está escrito lá que o alimento não tem trans, não quer dizer nada. Porque a lei brasileira é, se tiver tantos por unidade, tem que falar que tem trans. O que os fabricantes fizeram? Diminuiram o tamanho da unidade. Aquele biscoito que você comprava, vinha 20 biscoitos, agora vem 40. Ele tem a metade do que ele tinha antes e está escrito sem trans. Porque pura unidade não dá o que a lei exige. Então, pode falar que não tem trans. E continua trans do mesmo jeito. Então, infelizmente, tudo aquilo que você guarda, comida que você guarda fora da geladeira, que não estraga, tem trans. Se você comprou um biscoitinho que vai ficar lá na prateleira e que não estraga, você pode estar certo que tem trans. Porque o trans é para não deixar estragar. Qualquer comida que está fora da geladeira, que não estraga, tem trans. Essa é a regra geral. Os edulcorantes já viraram especialistas. A única coisa que escapa é a estévia, associada à tal matina, para perder o gosto. É o açúcar, o menos possível. O leite também deve ser retirado de todo mundo. E o cloreto de sódio é outro problema sério. Porque o cloreto de sódio causa hipertensão. O sal, não. Cloreto de sódio é uma coisa, sal é outra. Para o sal virar cloreto de sódio, o processo de refinamento, quero que você saiba, acrescenta venenos. Então não é só o que você está fazendo. Quando você faz o sal integral, você tem 88 minerais. 88 minerais no sal integral. Quando você faz o cloreto de sódio, você só tem dois, o sódio e o cloro. Para ir de 88 minerais para o sódio e o cloro, o processo de refinamento, entra uma série de substâncias venenosas no processo. Então além de você estar recebendo sódio e cloro, que é prejudicial, você está recebendo os venenos do refinamento. Então eu não aconselho você. Eu aconselho você a usar o sal rosa do Himalaia, a flor de sal, ou sim sal que vem lá de Mossoró, que você compra na internet, ou telefona para lá, ou o que seja. Mas você não pode usar isso. E vou dizer uma, presta atenção. O paciente que está com exaustão adrenal, se ele não fizer uso de sal, ele não sai da exaustão adrenal. Porque quando ele está com exaustão adrenal, ele já tem deficiência de aldosterona. E um dos componentes do tratamento é introduzir sal integral. Então eu recomendo uma colher de café, de sal integral, em um copo d'água, tomar, com os seus remédios mesmo. Não adianta nada você comprar sal marinho refinado, você está gastando dinheiro à toa, porque o sal marinho refinado é nada mais, nada menos que o cloreto de sódio, que veio do mar, só isso, não faz diferença nenhuma. Tem que ser o sal marinho grosso, que chama flor de sal. Existe a flor de sal que não vem do mar, que vem lá do Paquistão, a maior mina de sal do mundo, o sal rosa do Himalaia vem do Paquistão, é a maior mina do mundo. Então isso aí é o que você tem que procurar. O pessoal aí no escritório tem o telefone das lojas que vende sal rosa do Himalaia e de São Paulo, você pode perguntar eles lá, vai lá e compre, etc e tal. O ômega 3, você vai ver que vai parar de ser de óleo de peixe, vai passar a ser Crio Oil, por causa do processo de contaminação, essa é a tendência nos Estados Unidos, e o Crio Oil já vem com a Astaxantina. A Astaxantina, para quem não sabe, é o que dá a cor ao salmão, aquela cor alaranjada, que tem cor de salmão, é a Astaxantina. Então é muito interessante, porque quando você recebe o Crio Oil, ele vem na cor do salmão, até mais escuro. E à medida que ele vai perdendo a cor, ele vai ficando transparente. Então quando chega o momento, quando ele ficou transparente, você pode jogá-lo fora, porque aquele ômega 3 já não serve mais. Porque ali tem um jeito de você dizer, se isso aqui está bom, se não está. O sal integral marinho é altamente benéfico, flor de sal, a empresa chama-se em sal com C, suplementação com magnésio é sinergístico, e as vitaminas, os minerais, e o processo de destoxificação. Eu trouxe o protocolo que eu estou devendo para vocês, a Eloá vai me cobrar no final do dia, estou dando para ela essa incumbência, eu vou apresentar para vocês o protocolo para tirar a pedra da vesícula. Não precisa fazer cirurgia nenhuma. Tem paciente que elimina até 3 mil pedras. E as pedras não estão só na vesícula, elas estão também dentro do fígado. Então em uma semana, sem problema nenhum, vou mostrar o protocolo completo, você faz, o paciente elimina 800, 1.200 cálculos biliares, ou cálculos hepáticos, que iriam para a vesícula, sem nenhum problema, e isso faz uma mudança na saúde da pessoa absurda. Porque quem tira a vesícula, não resolveu o problema dos cálculos hepáticos, que é onde está a maioria. Ele só tirou a vesícula. Ele só tirou a sintomatologia. Os cálculos continuam lá no fígado, do mesmo jeito. Então eu pego pacientes que foram operar de vesícula, entra no protocolo e elimina mil cálculos. Olha, veio de onde? Veio do fígado. Só porque não tem vesícula, não quer dizer que não tenha cálculo. Continua interferindo lá no metabolismo hepático. Quando você tem aumento do T3 reverso, você diminui a temperatura corporal. Quanto menor a temperatura corporal, maior é o T3 reverso. E maior é a disfunção enzimática múltipla. Então você vai ver que pacientes que têm temperatura corporal muito baixa, têm indicação para enzimas diversas. Aqui está o trio das adrenais, que eu tenho que cuidar antes de fazer a testosterona, que é a vitamina C, o zinco e o ácido pantotênico, que é a B5. E aí eu venho com os hormônios isomoleculares. Eu tenho três regras do Dr. Lee. São as regras mais simples e mais famosas que tem. Primeiro, use os hormônios somente quando necessário. Um jovem de 30 anos de idade que está com deficiência de testosterona, dá tribulo do terrestre para ele. Dá HCG para ele, ele volta a produzir testosterona. Então você não precisa fazer modulação. Segundo, use somente hormônios bioidênticos. E terceiro, equilibre os hormônios, não é só um. Você não cuida do instrumento, você cuida da orquestra. Então você cuida da orquestra, você faz isso com hormônios bioidênticos, e só quando necessário. São três regras simples, extremamente sábias, do indivíduo que desenvolveu, ajudou a desenvolver o conceito de hormônios bioidênticos no mundo, que é o doutor John Lee, faleceu alguns anos atrás. Mas se você entrar no site dele, você vai ver que está lá tudo isso. Então eu tenho esse trio famoso, que é o estradiol, progesterona, testosterona. A prolactina inibe o FSH e o LH. A bromocriptina, que a Dalila mencionou, que quando você fizer a bromocriptina, que é isso que vocês faziam, aí você acaba com a prolactina. A mulher seca, para de dar leite, e teoricamente ela sairia do fosfato. Você entendeu por que está tratando só do sintoma. Entendeu? O ideal seria fazer a progesterona, e deixa a prolactina lá. Porque a prolactina naquele momento é fisiológica. Eu não posso ir lá e secar a prolactina. Mas existem substâncias, a bromocriptina, por exemplo, faz a mulher parar de amamentar, seca o leite. Seca o leite pela inibição da prolactina. Certo? Hoje eu recomendo que a pessoa elimine trigo o máximo possível, elimine soja o máximo possível, elimine gordura trans 100%. Qualquer comida que está fora da geladeira, que não estraga, tem trans. Essa é a regra geral. Os edulcorantes já viraram especialistas. A única coisa que escapa é a estévia, é o açúcar o menos possível. O leite também deve ser retirado, de todo mundo. E o cloreto de sódio é outro problema sério. Porque quando ele está com exaustão adrenal, ele já tem deficiência de aldosterona. E um dos componentes do tratamento é introduzir sal integral. Então eu recomendo uma colher de café, de sal integral, em um copo d'água, tomar com seus remédios mesmo. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do doutor Laír, mande um WhatsApp com a palavra EUQUERO para o número DDD35 988261891 E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo. Mas o resultado que eu alcancei praticamente que imediato, quando eu fiz a mudança, foi o tirar o glúten. Eu tinha uma enxaqueca terrível, eu já estava para enlouquecer, achando que eu tinha alguma doença ruim. E eu, participando dessa live, o senhor pediu faz o teste, tira o glúten por 15 dias. E eu tirei o glúten no domingo. Na terça-feira, já não tinha mais dor de cabeça. Na segunda, ainda tive alguns sinaizinhos, mas nada comparado ao que eu vinha sentindo. Quando foi na terça-feira, eu já não tive mais dor de cabeça. E eu continuo sem glúten, tem hora que eu tenho muita vontade de comer, mas eu leio porque se eu comer, a minha dor de cabeça é terrível. Então, vale a pena a mudança que eu fiz. Eu sou muito grata pelo senhor, por tudo que o senhor compartilha, por tudo que o senhor ensina. E eu fiz mais outras alterações e com certeza logo vou estar dando outro testemunho para vocês também. Louvado seja Deus por sua vida e de toda a sua equipe. Obrigada. Eu sou Lucineia de Primavera do Leste, Mato Grosso.